Eu vou mostrar pra você que as irmãs apontadas como participantes na morte do dono de um cartório lá de Rubiataba, na região do Vale do São Patrício, elas foram soltas. A justiça concedeu um habeas corpus após o pedido feito pela defesa. Uma das suspeitas era casada com a vítima. Para a família do empresário assassinado, o medo agora toma conta. Os parentes temem que a família seja alvo de novos crimes. A Michele Rosa mostra pra você. A notícia foi recebida com revolta pela família da vítima. Meu filho era trabalhador. Pegaram meu filho estudando pra dar a vida melhor pra família. Essa mulher dele chamava de meu amor. Meu filho era bom esposo, era um excelente pai. O pai de Luiz Fernando Alves Chaves não se conforma que a justiça tenha concedido habeas corpus para as irmãs Alissa Martins de Carvalho Chaves e Aleina Martins de Carvalho, apontadas como responsáveis pela morte do filho dele. O juiz em substituição, ele não analisou os fatos delituosos do processo. Porque elas mataram meu filho com crueldade. Contrataram pistoleiros profissionais. Levaram ele, amarraram, deram 17 tiros no meu filho. Isso é crueldade. Isso não deveria ter acontecido. O relacionamento de Alissa e Luiz Fernando durou quase 10 anos. O casal vivia em Rubiataba, a 230 quilômetros da capital, onde Luiz Fernando era responsável por um cartório. De acordo com a investigação da polícia, Alissa teria um relacionamento extraconjugal homoafetivo. E este relacionamento seria a peça-chave para esclarecer o crime registrado em dezembro de 2021, quando a casa da família foi invadida por dois criminosos. Os bandidos levaram Luiz Fernando como refém. O que chamou a atenção da polícia é que os assassinos tinham controle do portão e também a chave da casa. A vítima estava sozinha em casa. Alissa disse que tinha ido à igreja. Ela nunca fazia isso. Mas Luiz Fernando não desconfiou que, na verdade, ela estava abrindo caminho para os bandidos. O veículo da vítima, levado da casa invadida, foi encontrado numa cidade próxima. Tinha uma pistola dentro do veículo. Logo depois, dois homens foram presos. Edivan Batista Pereira, de 23 anos, e Laurindo Lucas Gouveia dos Santos, de 21 anos. Eles confessaram o assassinato de Luiz Fernando. Indicaram onde o corpo da vítima estava, numa estrada de terra a 18 quilômetros de Rubiataba. Já Alissa foi presa e indiciada por mandar matar o marido para ficar com os bens do casal e o dinheiro do seguro de vida. Cerca de um milhão de reais. Em depoimento, ela confessou a polícia ter encomendado o homicídio por 100 mil reais. Mas a justiça decidiu agora pela soltura dela e da irmã Leina, que também é apontada como participante do crime. Na decisão, a defesa alegou que o sistema penal não pode manter uma pessoa em prisão preventiva por tanto tempo, sem que haja sequer previsão para o encerramento do processo. Além disso, a defesa também argumentou que a ex-mulher do cartorário é ré primária, possui bons antecedentes e endereço fixo, e que o mais justo seria estabelecer medidas cautelares. Diante da alegação, a decisão determina que as irmãs Alissa e a Leina se apresentem à justiça a cada 15 dias. Elas também ficam proibidas de sair de Goiânia por mais de 15 dias sem uma justificativa. A justiça também ordena que as duas usem tornozeleiras eletrônicas e estejam em casa a partir das 10 horas da noite. Assim que saíram da cadeia, as irmãs divulgaram fotos nas redes sociais. A Leina aparece comemorando a soltura ao lado de amigos. Vocês foram comemorar a saída da prisão, foram comemorar a morte do meu filho, né? Bebendo lá no buffet da Patrícia Xavier. Foi lá que vocês foram. Vocês deveriam ter ido para a igreja rezar, pedir perdão pelo crime que vocês fizeram. Eu sofro a morte do meu filho. A mãe sofre, os irmãos sofrem, não tem jeito. Ele era bom pai. Essas crianças que hoje eu criei com amor, as maiores vítimas, tiraram o direito do pai criar os três meninos. A decisão da justiça causou pânico na família de Luiz Fernando. Repense essa decisão. Vocês colocaram na rua duas pessoas cruéis. Duas pessoas que mataram o meu filho por causa de um seguro de um milhão de reais. E hoje vocês me colocaram em risco de morte. Hoje eu corro risco de morte. Aquilo que eu falei agora há pouco, de que infelizmente o judiciário desse país, que é um dos mais caros do mundo, repito, um dos mais caros do mundo, os maiores salários do mundo estão no judiciário brasileiro. Qualquer judiciário do mundo inteiro, existem levantamentos que mostram quanto custa a justiça no mundo inteiro. O judiciário do Brasil é o mais caro do mundo. Agora você pega o seguinte, você viu lá aquela foto, né, Tayroni? Elas compraram champanhe para comemorar a saída da cadeia. Enquanto o pai da vítima, o avô das crianças, estão lá cuidando das crianças que estão sem pai. Elas saíram da cadeia e riram na cara do judiciário, riram na cara da sociedade. Localiza a foto lá, ô Elias, por gentileza. Olha essa foto aqui, ó. Essa foto que está aí. Gente, comprando champanhe caro para comemorar a saída da cadeia. Teve festa, teve festa para comemorar a saída da cadeia. O que elas fizeram? Elas armaram, segundo a polícia, o assassinato desse homem. Essa mulher, ela fingiu que foi para a igreja, forneceu o controle do portão para os bandidos, contratou os bandidos para matar o marido dela. Os bandidos entraram na casa, pegaram o marido, colocaram no carro, levaram para o Matagal, deram 17 tiros desse homem. Aí a justiça solta porque tem bons antecedentes criminais. O que elas fazem? Vamos comprar um champanhe, deve ter rolado um churrasco e um champanhe para comemorar a saída da cadeia. Esse é o judiciário que nós temos. E quem é que fiscaliza o judiciário? Eu posso ser processado, por estar falando isso aqui. O Tayron pode ser processado. E quem processa o juiz que toma a decisão dessa? Quem é que pune o juiz que toma a decisão? Ah, o juiz tem direito a tomar a decisão que ele quiser. Ou seja, juízes no Brasil são verdadeiros deuses. Fazem... Absurdo um negócio desse, né? Ah, ô Loares, é a lei. Toda vez que eu faço esse comentário, a galera vai lá na minha rede social falando é a lei. Não! A lei fala que pode tomar essa decisão ou não. Para o bem da ordem pública, não. Não vamos soltar. Não, mas o juiz optou por soltar. E agora elas têm dinheiro, pegam aí, vão para o exterior, igual aquele rapaz que matou o DJ, que está lá nos Estados Unidos. Pegam aí, vão mudar para o exterior. Quem é que vai pegar essas moedas depois?